Stein de Cascavel e Unidep Pato Branco se enfrentaram no Ginásio da Neva pelo Paranaense Feminino e foi um início com pressão das donas da casa. Várias chances, mas do outro lado apareceu a goleira Lele, salvando a equipe patobranquense. Unidep reagiu, Duda quase fez neste lance. Depois outras oportunidades surgiram. Foi o primeiro tempo das goleiras, fechando os primeiros 20 minutos em 0x0. Na segunda etapa, Grace, cobrando falta, acertou o travessão. O Cascavel foi conseguir o gol neste chute fraco de Camila. Bola no canto, 1x0 Stein. Depois bola na trave na meta da goleira Lele. O Cascavel perdeu a chance de fazer o segundo. Foi quando o Unidep arriscou o goleira linha. E a capitã Grace mandou esse chute rasteiro para empatar, 1x1. No segundo final, escanteio para o Cascavel e gol contra de Cauane. Mas o tempo havia terminado. O gol não valeu. Final está em 1, Unidep e Pato Branco 1. As duas equipes dividem a liderança do Paranaense Feminino. O que é isso?